Olá, boa noite pessoal! Tivemos problemas técnicos aí em relação à nossa live, mas estamos subindo outra aqui para que vocês possam estar acompanhando a gente nesse conteúdo, certo? Então aqui é uma continuação da live anterior. Vamos aguardar o pessoal entrar e que a gente possa continuar o nosso bate-papo aí. O pessoal já está entrando, novamente aí. Bom pessoal, problemas técnicos aí acontecem, então vamos aguardar o pessoal aí da Dama Comunicação entrar novamente, que a gente possa continuar aí o nosso bate-papo, que estava muito bacana aí, beleza? A Dama aí voltou, beleza? Está voltando. Aguardar o pessoal da Dama aceitar o convite. Estão me ouvindo bem? Está legal? Está bacana? Voltamos! Voltamos aí! O importante é manter a energia, né, Roberto? Vamos lá! Isso aí, problemas técnicos acontecem. O importante é a gente voltar aí para a energia e a galera aí está sede de conhecimento. Então, vamos lá! Vamos começar aqui fazendo um bate-papo aí em relação a... No marketing, que tipo de linguagem eu devo abordar nesse período aí? Antes de eu continuar essa pergunta, a Marcele estava fazendo um comentário sobre a mudança do perfil da motelaria. Então, Marcele, explana aí e depois a gente entra nessa pergunta. Mas eu acho que essa tua pergunta tem bem a ver com o que eu estava falando dessas mudanças, né? Da gente colocar um motel como uma opção de entretenimento, uma saída no final de semana. O que na pandemia, como a gente estava falando, no início da pandemia nós não podíamos fazer isso. E o motel era uma das poucas opções de entretenimento para ter, né? Para sair de casa um pouco, porque chega uma hora que a gente teria que fazer alguma coisa e, enfim... E de acordo com o que tu fala da forma de abordagem, é bem isso. A gente não está mais com aquele contexto de vulgaridade. Aqui no Sul a gente usa o chulo, né? Que é essa comunicação sem propósito, digamos. Então, a motelaria hoje é isso daí. É tu ir para o motel para ter uma experiência agradável com o teu parceiro. É tu ter uma sauna legal, uma hidro legal para te descansar. E não necessariamente o motel ser um local para um casal. Mas também ser só para ti. Para ti ir por ti, para ti descansar, para ti desopilar. Então, é isso que a gente tem usado diariamente na comunicação dos nossos clientes. É tornar o motel mais uma opção de entretenimento. De tu ir comer uma comida legal, de tu poder aproveitar, de tu descansar, de tu fazer algo diferente mesmo. E a gente tem muito motel muito bom, muito motel top que entrega um serviço de qualidade, uma gastronomia de qualidade. Então, é exatamente isso. É essa mudança de chave mesmo. E a linguagem, Roberto, a gente não fala só de linguagem de publicidade, né? A gente percebe que com essa nova motelaria surgindo aí, a linguagem não verbal, que é aquela que a gente diz, são suítes agora que são reformadas, são cardápios que estão sendo reformados. A gente está acabando com essa linguagem chula, que nem a Márcia falou, né? Graças à nova motelaria, né? Quem ainda insiste, Roberto, nessa questão dessa pornografia, nessa questão toda, eu acho que vai chegar um ponto, vai ficar para trás. Porque o motel é sim hoje uma opção maravilhosa para se estar consigo mesmo, entende? Duvido alguém que queira mexer no celular, estando numa suíte top, que tenha toda essa infraestrutura que hoje vários oferecem, sabe? E, claro, e comida, né? A última coisa que tu pensava era degustar uma boa gastronomia no motel, e hoje é possível uma boa gastronomia e uma bebida e um som legal, enfim. Eu acho que essa é a nova linguagem, né? Essa é a linguagem hoje da motelaria, né? Exatamente, essa nova motelaria que o Vinícius Roveda fala, eu falo muito das minhas lives também, é a mudança, é proporcionar uma experiência única e inovadora para o seu convidado. Eu não chamo nem cliente, eu chamo o seu convidado. Porque a mesma linha que nós vamos trazer um convidado à nossa casa, nós queremos dar o melhor serviço, certo? Desde um jantar ou um churrasco, enfim, você quer dar o melhor serviço para esse convidado. E no motel é a mesma coisa, você tem que dar o seu melhor serviço para esse convidado. Oferecer o que você tem de melhor, carta de cerveja, carta de vinho, uma espumante, enfim, uma gastronomia rotativa que mude com o passar dos anos, com o tempo. Eu já peguei motéis com o mesmo cardápio há mais de 20 anos. Nunca mudou nada e acha que está vendendo muita coisa. Então é uma mudança, é uma tirada de todo o motel da zona de conforto. Ou ele entra nesse ritmo ou ele vai ser absorvido. Ou seja, até uma analogia, há um tempo atrás eu escrevi um artigo falando sobre a evolução da motelaria, fazendo um comparativo com uma queda do asteroide. E a pandemia foi uma queda de asteroide. Fazer uma analogia aos dinossauros, né? Por que os dinossauros são distintos? Foi por uma queda de um asteroide. E eles não evoluíram porque a Terra congelou e não evoluíram. Então o que aconteceu? Ou você evolui e passa por cima dos desafios e vai para cima, ou você não existe mais. É a mesma coisa, o Uber com os táxis, os táxis eram melhorados. A hotelaria também teve que mudar muito porque vem muita coisa competitiva do Airbnb. Tem, por exemplo, os bancos. Os bancos mudaram os cartões de crédito sem taxas e afins. Por quê? Porque houve os bancos digitais. Então houve uma mudança de conceito para as pessoas mudarem a sua forma de cultura, a forma de compra. E com isso, se o motel não se atualizar e não se reinventar, vai perder o cliente e vai sair fora do mercado. E é isso que eu falo para todos os meus clientes. Nós temos um cliente em Itapema, eu acho que ele está na nossa live aqui hoje, que é um motel que pode fazer tudo porque ele está fora da curva. Entendeu? Ele pode usar e abusar da imaginação nas decorações do motel dele, que dá muito resultado. Motel, ele tem que usar no marketing. Então vocês concordam comigo que é algo que ele tem que investir, ele tem que fazer. E hoje, motelheiros, anotem aí. O marketing digital é a propaganda mais barata que existe. Ela é mais barata que rádio, é mais barata que outdoor e muito mais barata que TV. É, não, e outra, Roberto, é a única mídia hoje que com certeza a gente pode ter noção dos resultados, do que realmente eu atingi, que público eu vou atingir, porque TV é muito amplo, rádio é muito amplo, outdoor é muito amplo. Em redes sociais a gente está atingindo realmente a pessoa, o cliente que a gente quer, né? E outra coisa que a gente, que eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui da nossa live e dizer assim, ó, gente, dizer que, ai, hoje eu não posso, ai, eu não tenho dinheiro, ai, é muito caro, isso pra mim já é desculpa, sabe, Roberto? Porque assim, ó, as coisas estão andando. Eu tenho certeza que se a gente olhar pra dentro, assim, pra o que a gente gasta no mês, a gente gasta em muita bobagem. E quando a gente pensa no negócio da gente, a gente tem que pensar que é investimento, que a gente vai atrair cliente e que este valor que hoje eu estou aplicando, ele vai se pagar 200 vezes mais, porque eu sei que o meu cliente vai estar me querendo, sabe? Vai estar querendo sofrer do meu espaço, do meu cardápio e tudo. Exatamente, a conta que eu faço, às vezes o moteleiro vai lá, você faz um projeto pra ele de investimento de mil reais em marketing por mês. Vamos lá, tirando mensalidades, criações, nada, impulsionamento. Beleza, você pega isso, esses mil reais e divide por 30. Vamos lá, dá uma conta matemática aí, uns 30 reais por dia, mais ou menos? Sim. Beleza. Beleza, quanto que, se trouxer um cliente por dia, está pago. Exato. Sim, 30 reais não paga nem o prato feito. Exatamente, se você trouxer um cliente numa suite de 100 reais por dia, está resolvido. Um cliente só. Se você trouxer um cliente e o marketing não trouxer um cliente, aí a gente para o game, né? Para o jogo, né? Tem que parar de ser visto, gente, estamos ouvindo, como um custo, porque qual é o grande problema? A gente que trabalha com comunicação. Bom, em primeiro lugar, a gente não é agência, né? Nós somos uma empresa que trabalha com a consultoria criativa para resultados. Nós somos consultoras de comunicação da modelaria. Então, assim, não é custo. Não é, ah, e a crise vou ter que cortar, porque eu tenho que diminuir custo. Gente, é muito pelo contrário. É virar o jogo, entendeu? É a gente criar estratégia, pensar no cliente e dar a volta por cima. Não começar a podar tudo o que tem que fazer, né? Exatamente. Ou seja, você tem que enfiar o pé no acelerador e não diminuir. Entendeu? Exatamente. Você tem que se posicionar no mercado. É o momento de se impor no mercado e você se colocar como um entretenimento adulto. Entendeu? É esse o grande objetivo. Se posicionar como um entretenimento adulto para que você possa se elencar. Ah, eu falo muito em motéis aí em relação a isso. Os motéis acham, ah, Roberto, o meu motel não é esse perfil de cliente. Mas não importa o teu perfil de cliente. Basta que você faça uma boa mídia, uma boa propaganda. Tenha quartos legais, ofereça um serviço bacana. Todo mundo quer um serviço de qualidade, independente do público que você oferta. É algo que você realmente tem que fazer, tá? Sim, não é isso que você falou. É muito importante saber qual é o seu posicionamento. Quem é o meu motel, né? Porque o que a gente percebe, assim, que hoje é muito fácil. Que coisa que a gente diz, faz um post bonito, impulsiona para todo mundo. E aí não sabe quem é o público, não sabe para quem está indo. E aí a primeira coisa que você diz, ah, eu vou cortar o trabalho da agência porque a agência não me dá retorno. Gente, não. Primeiro, vamos trabalhar com o teu posicionamento. Quem é você? Vamos criar uma persona e saber direcionar este nosso trabalho de uma maneira mais eficiente e eficaz? Exatamente. Isso aí. Vamos lá. Agora vamos entrar realmente. A nossa pincelada inicial era falar sobre o marketing digital. Que vocês entendessem a importância dele no negócio de vocês. Agora vamos falar realmente sobre os namorados. Vocês me falaram que vocês fizeram um grupo aí sobre os namorados. E qual foi o resultado disso? Que o pessoal tem mais dificuldade em que vocês levantaram? O Cid aqui fez uma pergunta em relação ao desnamorado. Daqui a pouquinho nós vamos esclarecer essa pergunta para o Cid, certo? Mas eu queria entender o que vocês comentaram comigo. E aí essas pessoas questionaram algumas coisas dos namorados. Poderia abrir para nós aí em relação ao que as pessoas mais questionavam? Qual é a maior dificuldade que elas estão tendo aí para os namorados? A gente fez esse grupo porque a gente tem muito moteleiro que chega para nós que não sabe como fazer, o que fazer, de que forma fazer. Então o que a gente pensou? Vamos ensinar um pouco do que a gente sabe para esse pessoal. Tem muita gente querendo entender. Então vamos dividir conhecimentos, né? Vamos fazer umas trocas. E foi super interessante porque nesse grupo a gente pôde conversar e todo dia, durante 15 dias seguidos, eu dei dicas do que era o básico, assim, para te conseguir deixar a tua rede social redondinha. Mais focado no Instagram. Então, diariamente eram enviados dicas de porquê de arrumar, digamos, a bio. Por que ter uma bio chamativa, atrativa e que venda? E como que eu posso fazer isso? Então eu dizia os motivos de ter aquela ferramenta organizada e dava formas de resolver. Então, esse nosso grupo foi interessante essa parte de ensinar, de mostrar como é que é e dizer como fazer para moteleiros que às vezes é assim, ó. Ah, eu quero ter uma rede social chamativa, mas o que eu preciso fazer? Como é que eu vou fazer? Ah, eu não tenho ideias do que fazer. Eu tive um dia que era sobre conteúdo atrativo e eu dei dicas. O que pode ser um conteúdo atrativo? Ah, eu posso mostrar fotos das minhas suítes, eu posso mostrar o dia a dia do meu motel, eu posso mostrar os meus serviços, uma foto bonita do meu cardápio. Então eu fui dando ferramentas para as pessoas conseguirem, elas mesmas, fazerem uma comunicação bacana do motel para se diferenciar. Porque era o nosso foco dia dos namorados, bem como tu falou. Então eram 15 dias para passar um vento fino na rede social. É, e a gente percebeu que a maior dúvida mesmo era essa questão do público-alvo. Ah, mas eu não sei quem é o meu público-alvo. Então é uma questão assim da gente ter o cliente e analisar, né? Eu não tenho como dizer hoje qual é o teu público-alvo. A gente tem que avaliar o motel, avaliar o que ele oferece no cardápio, avaliar como é que está a estrutura dele, avaliar como é que está o tarifário dele, para eu mais ou menos identificar o que é que seria o público-alvo. Qual é o ambiente que o motel tem inserido, ver o histórico. É, o histórico de clientes que entram e que interagem nas redes deles. Então é muito mais profundo o processo. E também a gente tem o público hoje do motel, mas também tem o público que a gente quer atingir, né? Exatamente. Então são dois tipos de público. Depois nós vamos falar um pouquinho ali na parte de como eu vou entender mais do meu público-alvo, que a gente pode, nós da parte de sistemas, podemos agregar um pouco mais nesse sentido aí, de como entender o público-alvo do motel, tá? Isso eu vou deixar mais para frente aí, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Agora, respondendo a pergunta do Cid, em relação ao aumento de valores no dia dos namorados. A gente sabe muito bem que o Natal nos motéis é o dia dos namorados, né? Então, a gente vê que muitos motéis aumentam o preço. E no meu ponto de vista, sim, ele está correto, porque quanto maior a demanda, maior é o preço que você tem que ofertar. Não tem o que fazer. Todos os casais, é uma data especial, praticamente todo mundo comemora, uns antes, outros depois, outros no meio do dia. Enfim, o que vocês acham dos motéis que aumentam o preço, o que fazem pacotes? Qual seria uma estratégia interessante para o motel atuar nesse dia dos namorados? Se ele já não pensou nisso. Então, Roberto, assim, esse dia dos namorados, ele foi atípico também pela pandemia, mas ele também caiu num sábado, né? Que, para nós, é o dia que o motel mais está lotado, que ele se vende sozinho. Então, o que a gente faz? A gente senta com o moteleiro e conversa. O que é o teu foco? Tu quer rotatividade ou tu quer pacotes? Quem sabe a gente divide um motel meio a meio em rotatividade e pacote? É uma solução. A gente tem clientes que eles resolveram não fazer nenhum tipo de reserva e nenhum tipo de decoração no dia dos namorados. Mas também a gente tem moteleiros que quebraram bastante a cabeça para chegar num valor ok, porque eles têm que pensar assim, ah, essas suítes, elas estão para reserva. Eu tenho que pensar no Roberto, que pegou três horas da suíte, mas eu também tenho que pensar na hora depois que eu tenho que separar para a higienização, para a limpeza, para a decoração. Então, é mais do que justo o moteleiro aumentar o valor nessa data por conta do todo que gira. As pessoas, o público, ele tem só o olhar do eu entrei, fiquei três horas, eu saí, deu. Só que, no mínimo, uma pessoa que pega uma suíte por três horas, no mínimo, aquela suíte vai ficar trancada por quatro horas. Porque a gente tem a limpeza, tem a decoração, tem tudo. Então... Oi? Se contar que uma hora, antes ela estava sendo decorada, quando começou a brincadeira. Exato! Exato! Uma hora de limpeza, dependendo do tamanho da suíte, três horas de locação do cliente, mais uma hora de limpeza, um tempo de respiração da suíte, falando uma hora, uma hora e meia, dependendo, para uma próxima locação. Então, pessoal, sim, concordando com a Marcele, é justo cobrar um valor adicional. Mas você também tem que mostrar para o teu cliente o valor que você entrega. Ou seja, 3 horas, decoração, champanhe, pacote fechado. Então, entrando numa linha de atuação dos motéis, dependendo do programa, voltando ainda na linha do público-alvo, você pode trabalhar as duas linhas. Metade do motel reserva e metade do motel rotativo. Relativo, você faz ele girar mais vezes. Porque o objetivo do motel é girar muito mais vezes. O pernoite, que é uma outra linha nesse sentido, liberar mais tarde. Mas em alguma suíte de grande porte, ou seja, eu tenho duas suítes grandes, eu quero fazer pacote de pernoite, então tudo bem. Então, cobre em cima disso, para valer a pena o tempo parado da suíte no pernoite. Entendeu? Então, é algo que você pode agregar em produtos. Por exemplo, jantar, decoração, café da manhã, o pernoite. Isso é um pacote completo que você vai estar montando para o seu motel. Mas a ideia aqui é que você atue com, pelo menos, dependendo do número que você tenha, 50%. Alguns motéis vão atuar com 40% de reserva, 50% rotatividade. Vai muito do teu perfil e da tua região motelera. É isso que você tem que entender. Ah, eu vou copiar algo da região sul. Não vai por aí. Tenta entender o teu público-alvo, entender o teu tipo de perfil de cliente. Quem quiser entender um pouco mais de público-alvo de motel, eu escrevi um artigo para ir para o motel, que depois, quem quiser, me manda um direct, que eu vou ter o maior prazer estar compartilhando, para você entender o teu público-alvo. Que tipo é o teu motel? Nós trabalhamos hoje no Brasil com três escalas. Nós temos o econômico, o médio padrão e o alto padrão. Como é que eu vou interpretar isso no meu motel? Como é que eu posso organizar melhor isso? Entendeu? Então, eu vou entender o meu tipo de público, baseado nisso, e aí eu vou começar a fazer os meus investimentos, os meus retornos, em cima dos meus tipos de público-alvo. Onde eu quero chegar? Como é que eu vou crescer? Então, é muito interessante. Sim, Roberto, e eu gostaria de complementar aquilo que você falou. Não adianta só a gente aumentar e não dar nada em troca também. Eu vejo muito para o lado do cliente, eu consumidora. Eu acho, ok, namorados eu estou disposta a gastar mais. Isso é fato. E aí ainda possibilita a forma de pagamento, tem como pagar, beleza. Só que não custa nada a gente surpreender aquele nosso cliente que vai, que já frequenta o nosso motel. Porque senão, o que que acontece? Eu já vou no motel, ok? Gosto do motel, sou fiel ao motel, aí eu vou lá, pago mais e é a mesma coisa. Daqui a pouco o moteleiro poderia pensar, no dia dos namorados, de ter um... Nem que seja um bilhetinho, coisa baratinha, colocar na cama. É um prazer estar aqui, que o amor seja com vocês. Entende? Já se surpreende. São pequenas ações que fazem a diferença. Nem que seja, Roberto, um bombom, sabe? Para cada um. Mas a pessoa já é surpreendida, entende? Ou um mini champanhe, um balde de cerveja, um brinde, entende? Um drink. Claro que dentro de cada uma das suas possibilidades, mas eu acho que o cliente merece ser surpreendido, sabe? E eu acho que a pessoa que for levar a outra pessoa, vai ganhar pontos nessa. Claro, sempre se ganha pontos. Não dá para levar em consideração. Sempre se ganha pontos. Aqui teve um comentário que ele libera o pernoite a partir de uma hora da manhã. Assim, motelheiro, isso vai muito do teu perfil. Nós estamos falando de um sábado. É totalmente histórico. O sábado, teve uns três anos atrás, isso aconteceu também. No sábado, que era de namorados. E o que aconteceu é que o público se dividiu. E, motelheiro, se você não souber elencar bem a divisão das suas reservas, você pode perder muito movimento. Então, a dica que eu dou, divida as suas reservas na sexta, no sábado e no domingo. Seja esperto. Atue com uma gestão eficaz. Faça, por exemplo, três tabelas de preço. Olha a dica que me veio agora. Atue com uma tabela de preço na sexta, outra no sábado e outra no domingo. Assim, você vai poder... O cliente vai poder escolher o dia que ele quer ir no motel. Ah, eu tenho condições de ir no sábado. Beleza, eu vou no sábado. Vou reservar para o sábado. Ah, eu só posso ir na sexta-feira. Então, você sabe como se organizar melhor. Então, acho que essa dica foi bacana. Saiu agora, foi imprevisto. Você criar algo nesse sentido vai ser muito legal para o teu motel e muito legal para o teu cliente porque ele vai poder escolher que dia ele pode ir no motel. Entre sexta a domingo. E você vai poder ter pacotes para cada dia nesses três dias e tendo bons resultados nos três dias, né? Claro, claro. E outra, vai uma dica nossa aqui da dama. Se você for fazer anúncio, não faça aquele anúncio que você faça o ano inteiro. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. Se eu optar para ir num hotel, as pessoas sabem que vão lá para namorar, entende? Mas por que não oferecer um post, um anúncio de um jantar bonito, de uma decoração atrativa, de uma suíte do super top, entende? Que faça com que seja um diferencial. Porque a gente sabe que vai para namorar, entende? Ou nem que seja, sei lá, joga carta. Mas que tenha alguma coisa diferente, um cardápio diferente. Até porque agora em pandemia, nem todos vão poder se aglomerar em restaurante, como é de praxe, né? Exatamente. Então daqui a pouco o motel não vai no lugar. E as pessoas estão começando a fazer conta. Antigamente, as pessoas iam primeiro para um restaurante para depois vir para o motel e aí a conta dobrada. Os motéis hoje com a linha de gastronomia bacana, legal, que estão atuando, já começam a ser mais barato do que ir para um restaurante e vir para um motel. Ele faz tudo no motel, entendeu? Então, acaba sendo muito interessante. A Cláudia aqui, ela colocou nossas reservas estão quase todas esgotadas para os desnamorados. E eu vejo outros motéis também lotados. Sucesso! Estão sendo esgotados, mas é isso que eu digo. Dividam o seu público, dividam para melhor governar, ganhar a guerra. Ou seja, vamos dividir o público do motel para você faturar nos três dias. Eu acredito que essa é a melhor dica da noite para você poder atuar e ter o melhor resultado. Então, se devo ou não atuar com reserva, eu penso o seguinte, devo pensar no meu público de motel, primeiramente, que público eu quero buscar e segundo, eu consigo comportar decoração, reserva, montar pacote se você não tem outro ponto importante. Às vezes as pessoas acham, vou fazer reserva. Primeiro, tem equipe para fazer isso? Às vezes a pessoa não tem equipe? E aí vai fazer algo mal feito? E aí, queima largado de novo. Vai dar outro problema que vai ficar uma coisa mal feita. Vai ficar uma coisa legal. Então, primeiro, pare, pense, posicione o que você está buscando. Esse é o meu pensamento. E aí, pessoal da Dama, necessidade do meu pensamento, é legal? Concordamos. Não, e Roberto, tu comentou dos três dias, da sexta, do sábado e do domingo, mas a gente pode ter a semana dos namorados, a gente pode ter o mês dos namorados. Nós temos motéis que estão trabalhando com a semana e também motéis com o mês dos namorados. Então, é exatamente isso, é saber até onde o motel pode ir, o que ele tem hoje à disposição e bolar e pensar o que casa com o objetivo de cada um. Aqui, a gente costuma muito sentar com um cliente e elaborar esse tipo de campanha, sabe? Pensar, sair fora da caixinha, sabe? Porque, assim, existe dia para tudo e junho não é diferente. Junho tem o dia dos namorados, ok? É nosso Natal, nossa safra, mas tem várias outras datas que a gente pode, mês de junho, que a gente pode estar bolando uma promoção, um estica namorados, entendeu? surpreenda, promoções exclusivas, alguma coisa assim, sabe? Pode ter a caixa lotada o mês inteiro. E também, esse ano, a gente sentiu que os motelheiros, eles trouxeram também uma novidade, uma novidade não, mas uma forma diferente, que é do casal ele escolher ter a decoração. Ele pega a suíte, o pacote, legal, com jantar, com café da manhã, mas ele que escolhe se ele quer a decoração e daí é um valor a mais, porque tem muita gente que não tem interesse na decoração, tem mais interesse em comer bem, beber bem, então a decoração, ela fica como um a mais se a pessoa tiver interesse, né? O que é interessante para um hoteleiro, porque daí ele não tem todo esse tempo de decoração, de limpeza da decoração, então isso ajuda bastante. Ele precisa ter equipe, entender primeiramente, opa, eu tenho pessoas para poder ficar responsável para fazer uma decoração bacana, legal, é isso aí. Na minha época, quando eu gerenciava um motel e eu atuava com decorações, nós chegamos a fazer um motel inteiro com decoração, era só pacote, não tinha exceção. O pacote era em todas as suítes, era hora, decoração, champanhe, pacote fechado, independente se era com reserva ou sem reserva. Lá, então o que acontece, eu tinha uma equipe só para decoração, eu tinha uma equipe só para reposição, eu tinha uma equipe na cozinha, eu tinha uma equipe de limpeza e uma equipe de revisão. Então, umas eram responsáveis para revisar a suíte, outras responsáveis para o consumo, outra pela cozinha, outra pela limpeza e outra para decoração. E, gente, a gente dava conta de 90 a 100 locações num motel pequeno. Então, dava muito resultado. E eu já cheguei a ter um motel lotado e ter mais um motel lotado aguardando a entrada. E a gente fazia o que para segurar a galera? Dava drinks, ofensão, bebidas e afim, brigadeiros. A gente tinha um garçom rodando no pátio para atender esses clientes. Hoje, tudo bem que a pandemia e tal é algo que tem que cuidar. Mas eu acho que ainda dá para trabalhar alguma coisa, entendeu? Dá para vir com alguma coisa higienizada para o cliente poder aguardar com segurança. Lógico, motel, se você tem pátio para isso, para poder fazer um serviço adequado. Agora, se você não tem pátio para o cara aguardar com segurança, aí não tem como, entendeu? Não tem como você operar dessa forma. Então, assim, é igual o que a Cláudia colocou. Hoje, eles vendem muitas reservas e deixamos os quartos rodando até quatro horas antes das entradas. É para garantir a operação. É para depender do perfil do cliente ou perfil de horas, a suíte fica quatro horas paradas antes daquela suíte. Então, depende muito do perfil do motel e quanto ele está desprendendo para limpeza. Mas, esse é o ponto de ter equipe. Isso é muito importante. Se preparar para não queimar a largada, né Mariana? É, não, não adianta manter o seu dia a dia normal em uma época de safra. Tem que saber, tem que ter a galera para atender tudo isso. eu vi ali que tem o pessoal, a Cláudia dizendo que tem três pessoas só para venda no WhatsApp. Claro, Cláudia, isso aí, não podemos deixar o nosso cliente ficar esperando, ficar no vácuo. Principalmente o WhatsApp hoje que é uma rede social sim, que deve ser utilizado os status pessoal para colocar essas promoções, para colocar os horários, utilizar melhor o WhatsApp e principalmente dar um retorno para o cliente. O cliente ali, escreveu, ele quer um retorno. e é o momento ali de ser do momento, mas é o calor maior. Eu digo que o WhatsApp é uma excelente ferramenta, mas ela é uma espada, ela corta para os dois lados. Todo mundo quer a resposta imediata, se você não tem como dar resposta imediata, não atue com o WhatsApp. Você vai ter grandes problemas, porque ao mesmo tempo que o teu cliente mandou mensagem para ti, ele mandou para mais três ou quatro motores esperando resposta. Quem for mais rápido e mais inteligente vai interagir. Se você tem equipe, tem estrutura, é isso aí. E outra dica importante que a Cláudia deu aqui, a manutenção tem que estar a 110%. Não dá para queimar essa largada, queimar a largada com o suíte, com manutenção, não estando em dia. Porque se não, a mídia vai fazer o trabalho errado, o cliente vai ter, o convidado vai ter uma experiência errada e você vai ter um problema sério em relação a isso. Então, tem que dar um bom retorno para o teu cliente e uma boa experiência. Tem pessoas, pessoal, tem casais que só saem no dia dos namorados. Então, eles saem uma vez por ano. É o momento de trazer esse cliente para mais vezes no motel. Mostrar para ele que ele pode vir com mais frequência. E isso que ele vai fazer. Moteleiro com a melhor equipe de marketing. Então, o marketing vai ser auxiliar em relação a isso. Então, é muito importante. Deixa você saber o que a Gisa colocou aqui. Eu gostaria de deixar também, Alberto, assim, que o trabalho de comunicação é um parceiro do cliente. O que eu quero dizer com isso? Não adianta colocar tudo nas costas da agência. Agora eu contratei uma agência e agora deixa que se vire e vamos lá. Não. Não adianta. É uma troca. O cliente, que vai trazer o conteúdo. Juntos nós vamos elaborar o conteúdo. E outra, não adianta a gente vender mil maravilhas na internet, que é um baita lugar que Deus o livre. Aí o cliente vai lá, o atendimento é ruim, a cama está amassada, a banheira está suja, o frigobar não está tão preenchido assim. Então, assim, a gente, comunicação também não é só rede social. Comunicação é tudo. porque se tem comunicação, a melhor comunicação do mundo, a melhor ainda do que a digital, é a boca a boca. Tanto para bem quanto para mal. Então, a gente, tentando prevenir o maior, fazendo um gerenciamento de crise, quanto menos errar e ir melhor, né? Não, e que nem tu falou, né, Roberto, tem muito casal que sai, que aproveita os dias dos namorados para sair. Exatamente, ali eu posso estar captando novos clientes. Então, tudo tem que estar muito alinhado e tudo tem que acontecer muito naturalmente, sem erros, sem problemas, para a pessoa ver que o motel é, sim, algo que ela quer voltar e que ela quer voltar mais vezes e não sair dos dias dos namorados. E qualquer erro, a gente está numa noite especial, num dia especial, qualquer erro vai marcar a pessoa. Vai marcar e ela não vai querer voltar. Exatamente. eu dou um exemplo, dia dos namorados, aniversário de casamento, aniversário do marido, da mulher, do companheiro, da companheira, enfim, se for uma data especial e o motel queimar alguma coisa, esse motel vai ficar marcado na cabeça das pessoas e ela vai falar para outras pessoas que a experiência dela não foi legal. Então, é muito importante que você faça nesse dia o teu melhor. Não quer dizer que nos outros você não deva fazer o melhor, mas aqui é 110%. Está acima da curva e aí você vai conseguir dar esse bom resultado. Então, assim, fazer pacote de coração vai ajudar o que você? Aumentar o teu ticket médio do teu motel, aumentar o teu faturamento nesse dia, aumentar os teus resultados. Isso é muito importante. Controlar as reservas, você deve fazer, mas faça a gestão. se o teu motel é pequeno, utilize dos três dias, utilize da semana, utilize do mês. Se o teu motel é grande, aí você pode entrar com força no Dia dos Namorados, mas tudo vai depender do tamanho do teu motel e o quanto você está preparado para atender a sua equipe. Então, acho que é por aí que a coisa começa, né, Mariana? É. Não, e eu acho que também cabe muito da criatividade e é por isso que a gente gosta de fazer consultoria, sabe, Humberto? Porque assim, cabe muito da criatividade do motelheiro. Ai, mas eu não tenho, assim, grandes estruturas ou verbas para estar comprando e fazendo decoração. Mas investe, então, em produtos eróticos, agrega um valor aí, agrega um valor ao fricobar, agrega um valor a um petisco, um aperitivo, sabe, que tu faz. Tenta tirar de outros lados um valor a maior do processo. Uma sobremesa, porque não oferece uma sobremesa, morando com chocolate, tem coisa mais gostosa que isso. É verdade. Um moteleiro, ele precisa pensar assim, todo mundo, na verdade, todo mundo que tem um trabalho e que atenda ao público tem que se colocar no lugar do consumidor como eu gostaria de estar recebido, né? De ser recebido, né? E usar a criatividade para produzir para tudo que eu ato, né? Um souvenir, um brinde, alguma coisa. Então, que vai colocar no Desamorado, acho que você tem que inovar. Você até pode, por exemplo, incluir, cobra. Ah, o meu motel, eu não vou fazer decoração, mas eu vou colocar uma champanhe no quarto. Faça um pacote. Claro, exato. E pronto? Você já aumentou uma venda de um produto? Mas um balde de cerveja, Roberto? Um balde de cerveja? Pois é, então, assim, dá para inovar com algumas coisas. Dependendo do público que você atua, dá para inovar muito. Então, assim, pessoal, façam algo que realmente vai funcionar no teu motel. Façam pacotes que realmente funcionem. também não adianta extrapolar ou dar o passo que a gente chama aqui no sul, dar o passo maior que a perna. Você não vai com a perna. Mas se organize. Se organize que dá para fazer. Fazer um bom serviço, um bom trabalho e ter um bom resultado. Então, assim, vamos dar uma recapitulada para a galera aí. Então, assim, fazer um bom marketing no motel é imprescindível. de os namorados. Fazer reserva ou não fazer, galera? Vamos lá, vamos deixar os motelheiros responder. Fazer ou não fazer reserva de os namorados? Vale a pena? Vou deixar a galera responder para dar uma interagida. Aí, vamos entrar em um outro ponto que é muito importante. Devo impulsionar os meus posts nesse momento no de os namorados? Agora, a dama responde. É super importante, né, Roberto? Porque a rede social cada vez mais ela está diminuindo o nosso alcance orgânico porque para ela não é interessante, né, esse trabalho sem investimento. Então, e também por conta da gente poder ir direto naquele público, casado, namorando, noivo. Então, é bem segmentação mesmo. É o dia dos namorados, não vai ter um casal, um casal não, ou alguém que está só ficando, ou alguém que não está com algo mais sério. Não vai ter esse tipo de pessoa no motel. Só se for para pedir namorado lá, né? É, mas assim, não vai ter. Então, é a segmentação de mercado mesmo, de público. Eu tenho que impulsionar, tenho que impulsionar porque eu tenho que mostrar os meus pacotes, eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo, tenho que mostrar o meu diferencial. No orgânico, é muito difícil. A não ser assim, claro, que nós temos motéis hoje que eles desenvolvem legal no orgânico, mas porque eles têm um trabalho de muito tempo até vir a nós, um trabalho de muito tempo no orgânico, então rola. Mas é muito difícil, não é uma coisa de hoje para amanhã eu já vou estar muito bem no orgânico, não. Então, tem que investir e quando a gente fala em investimento, a gente fala em gerenciador de anúncios, a gente fala em essa segmentação bem feita, sabe? Não só naquele botãozinho azulzinho embaixo do post que larga para o Brasil inteiro. Então, é esse tipo de trabalho que a gente tem que pensar. Esse aí a gente leva de caça-níquel. Esse aí é caça-níquel, é máquina caça-níquel que você só joga dinheiro fora. Não vale a pena você fazer isso, tem que fazer algo direcionado para o público-alvo, campanhas bem segmentadas e a vantagem do motel é que ele é muito regional. Ele vai atuar com duas diversidades na região. Então, assim, é barato usar para motel. Gente, você tem que pensar que investimento em motel para posicionamento é barato. Independente se tem motéis, muitos motéis na região, mas se você fizer do jeito certo, buscar o público certo, conseguir isso, você vai ter o menor custo por clique na operação. Então, se você souber fazer isso, vai dar muito certo. Agora, se você ficar lá impulsionando, 30, 40, 50 reais, você é caça-níquel. É melhor você guardar esse dinheiro e fazer de outra forma, entendeu? Não vai dar certo. Então, assim, voltando ali, impulsionar sim, com certeza, mas de forma inteligente. Então, isso é muito importante. Uma forma profissional, né, Roberto? Exatamente. Exatamente, forma profissional. Então, agência hoje, consultoria em marketing, é algo que tem que estar do teu lado. Você não consegue, hoje, atuar mais na motelaria sem ter um parceiro na parte de marketing para poder te ajudar a melhorar os teus passos, melhorar a captação de clientes. E aí, junto com os namorados, isso vem estourando. Todo mundo pesquisa motel nessa semana, no período. as reservas bombam nesse momento. Então, você está preparado para poder atender esse público. E, lógico, dever de casa bem feito. Adianta o marketing fazer o trabalho dele se o motel não está fazendo o trabalho dele. É uma linha tenue de funcionamento em relação a marketing e o trabalho do motel, a geração de conteúdo. Quem vai fornecer o conteúdo é o motel, não é a agência. Não é isso que eu ficar criando o que colocar. é você, motelheiro, que tem que, em conjunto com a agência, criar estratégias, estratégias comerciais para alavancar o teu negócio. Senão, não resolve. Tem que estar junto com o negócio. Senão, não funciona. Eu chamo aquele motelheiro espectador, que está lá fora, só assistindo. Não vai dar resultado. O motelheiro tem que imergir no negócio dele. Tem que vestir a camisa, ser comprometido. Ou pior, só olhando a concorrência, geralmente está dos lados em vez de ficar focando nele e trabalhar por ele. Eu fiz uma live falando sobre esse assunto. A grama do vizinho não vai... Você não pode ficar regando a grama do vizinho. Regue a tua. É. Eu bati muito forte numa live um tempo atrás sobre esse assunto. Então, foi muito bacana. Então, assim, pessoal, a gente falou bastante coisa aqui. Falamos sobre pacotes, como controlar as reservas. Sobre controlar as reservas, ficou esse ponto importante. muitos motéis ainda trabalham na caneta, trabalham no papel, trabalham na agenda. Isso vai funcionar hoje? Vai! Não vou dizer que uma agenda não funciona, mas se você tem a oportunidade... Muita organização. Exatamente. Você não tem um desenho na agenda. E vai dar... Assim, uma agenda vai dar complicação. Então, assim, software especialista no mercado vai te ajudar muito nesse cenário. Em contrapartida, vai ajudar a agência de marketing a entender o público-alvo do motel. E aí, entra como eu vou entender o público-alvo do motel. Ticket médio é o ponto-chave. Heavy part é o ponto-chave de análise do teu motel. E aí, junto com aumentar rotatividade, mapa de calor, permanência dos apartamentos, é isso tudo que você tem que analisar no teu negócio. E assim, você vai entender realmente o público-alvo do teu motel que vai ajudar a entender que tipo de cliente você tem no teu motel. Com ticket médio, com taxa de ocupação, com toda a parte de mapa de calor. Então, um software especialista vai te ajudar em tudo isso. Então, se você não tem pra ajudar a equipe de marketing, contrate com urgência. Com certeza. Com certeza. E aproveitando depois dessa deixa, a gente nos deixamos à disposição, né? Pra quem estiver nos ouvindo, tiver interesse em conversar com a gente e conhecer melhor nosso trabalho, né, Roberto? Exatamente. O pessoal da Damba está fazendo excelente trabalho em relação a marketing, está trazendo muitos resultados aí e está sendo especialista no segmento. E é isso que importa, é se posicionar no segmento e você virar líder. Não ser seguido líder, você ser líder, entendeu? Então, esse é o objetivo. A gente não está aqui pra merecer o trabalho dos outros, mas estamos aqui pra ser melhor que os outros. Então, você se destacar no mercado, se posicionar e realmente estar aqui pra ajudar você, moteleiro. Nós estamos aqui pra te ajudar, nós estamos aqui pra dar, pode até ter outras pessoas aqui de marketing, outras pessoas de sistemas aqui, mas estamos aqui pra ajudar os moteleiros a melhorar os resultados deles. Então, esse é o nosso objetivo, trazer conteúdo e compartilhar conhecimento no máximo que a gente puder, porque conhecimento é algo que se espalha, se compartilha e vai se posicionando no mercado. Acho que isso é muito importante. Se você é moteleiro e tem uma pergunta, pode fazer pra gente aqui, fica à vontade, não tenha medo, estamos aqui pra te ajudar no segmento da motelaria. Conte com a gente. É, e a nossa melhor propaganda é o sucesso dos nossos clientes. Não tem outra, né? É o sucesso deles. Bom adiante. Exatamente. Então, pessoal, gostaria de agradecer vocês aí, Mariana, Marcele, muito obrigado pelo seu tempo, agendas corridas aí, preparando o desnamorado. Os motéis. Os motéis estão tudo uma loucura, falei no início da live, os motéis são tudo doidos dentro dos namorados e a gente aqui tá também auxiliando aí os motéis pra se prepararem pra essa data tão querida aí, o Natal dos motéis, mas se preparar com qualidade. Isso que eu acho importante, se preparar com qualidade, fazer uma tabela de preço correta, justa, oferecer um preço qualificado e diferenciado pros motéis e para os seus clientes, isso é muito importante, que vai agregar valor no teu negócio. Não adianta simplesmente ir lá e cobrar mais caro por duas horas. Não, agregue alguma coisa, gere valor pro teu cliente e assim você vai ter uma rentabilidade mais assertiva e uma satisfação do teu cliente e também compreensão, porque se você cobra mais, o que que ele tá ganhando com isso? É como a Marina falou, aí eu vou no motel, beleza, mas aí nesse dia mais caro pelo mesmo serviço, não é legal. Eu vou sair contente com o trabalho do motel, até porque eu vou me sentir explorado, não é verdade, Marina? é isso aí, é isso aí, vamos nós surpreender os nossos clientes, pessoal. Exatamente, então não explora teu cliente, saiba trabalhar com ele e trazer resultado, beleza? Exato, olha aí. Então, beleza, pessoal, agradeço vocês pelo seu tempo, muito obrigado, essa live vai ficar gravada no nosso canal aqui no GVTV, o que ficar compartilhado dela, depois vai lá pro nosso canal do YouTube, vocês fiquem à vontade, vocês têm o nosso contato, fiquem à vontade para nos chamar no particular, se vocês não têm o contato da dama, entre em contato com a gente, a gente passa o contato deles, estamos aqui para ajudar vocês a melhorar os seus resultados, beleza, pessoal? Um abraço a todos, uma excelente semana, bons preparativos para essa data tão especial que vamos faturar, não é verdade? Obrigada, Humberto, a gente agradece muito pelo espaço, pela parceria de sempre, né? E um forte abraço para todos e um excelente de desnamorados para todo mundo aí, quem quiser pode falar com o nosso canal para ele. O Motel de Amor fez uma pergunta, é válido oferecer duas horas, período das horas dos namorados? Bom, para responder finalmente essa pergunta, depende do teu perfil da tua tabela de preço, se hoje você oferta três em suítes menores, ofertar duas vai aumentar a tua rotatividade, agora, se você tem suítes grandes, é complicado ofertar duas horas, vai se sentir explorado, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Não, é exatamente isso, né, Humberto, que daí entra de encontro com aquilo que nós conversamos do tempo, né, depois da suíte, também, de organizar ela e com aquilo que nós falamos de dividir o hotel em rotatividade e ter noites, reservas, né, então, acredito que as duas horas é para a rotatividade mesmo, não tem como, é muito difícil alugar a suíte, reservar duas horas, uma suíte com decoração, com jantar, com um monte de coisa, não vai dar tempo de aproveitar. Exatamente, então, depende muito do que você vai ofertar, ah, eu vou ficar no rotativo, então, beleza, duas horas está ok, agora a suíte é maior, o pacote maior, ofereça mais tempo, mas lógico, cobre por isso para aumentar o faturamento do teu ticket médio, beleza, pessoal? Mais alguma pergunta aí, fiquem à vontade, qualquer coisa, mandem um direct para a gente, voltando novamente, abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima, com certeza, faremos outras lives para falar sobre outros assuntos. Com certeza, estamos à disposição sempre, Alberto. Beleza, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.